Nossa senhora! Lindo, 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 lindo. Levanta, levanta a vara, levanta a vara, levanta bem a vara. Olá pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e você está no Pescolatras, o canal de quem é viciado em pesca. Estamos a caminho da represa do jaguari e hoje teremos um convidado, uma pessoa que acompanha o canal há bastante tempo. Ele me conheceu através do canal e a gente acabou se conhecendo melhor através do grupo do Telegram. O nome dele é Márcio, um pescador já bastante experiente, já fez diversas pescarias, mas nunca pescou aqui. Nunca pescou nessa represa e vai ser legal porque vamos fazer a estreia dele na represa do jaguari também. Quem acompanha o canal sabe que eu estou descendo o barco ultimamente aqui na Vila dos Artistas para pescar na represa do jaguari. Pensei por essa parceria porque você não pega estrada de terra, o acesso é bem mais fácil do que alguns outros locais. Vou deixar a localização na descrição do vídeo e quem quiser o contato do administrador, entra no grupo do Telegram que eu passo, tá? Mas assim que eles disponibilizarem um telefone para contato, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Aqui na Vila dos Artistas tem casa para locação, tanto mensal como para final de semana, temporada, sei lá, dois, três dias. Tem um restaurante muito bonito também, rampa para barco e agora eles estão alugando caiaque e stand-up paddle. Meu barco não é muito leve, então eu preciso de uma rampa para poder descer o barco e também aqui não tem estrada de terra. Você vem com asfalto até a Vila dos Artistas e isso ajuda muito também para chegar aqui. Como eu falei, se alguém precisar o contato deles é só entrar no nosso grupo do Telegram que eu passo. Deve ter coisa aqui dentro. Você tem ali, ó, tem mais para fora também. Ó, tá batendo, pegou. 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 Pegou, pegou. Tá aqui o bicho, tá aqui. Tá aqui o bicho. Ê, Reinald Bausch. Gostava dele pra caramba. Ó, vou mostrar um pequenininho, primeiro do dia. Olha lá, que show. Tá aqui. Ó, ó. Olha, rapaz, que pancada. Pancada. Vai, vai. Bonito, hein, rapaz? Devagar. Que pancada na sua isca, rapaz. Olha que bruxo bonitinho. Vai pra vida. Já foi embora. Vou tentar um ali. Nossa, enfiei a isca. Ó, tá enroscando a minha, mas tudo bem. Pegou? Pegou a minha linha. Deixa eu puxar também. Ó, pegou. O pior não é isso, pegou um peixe. Que legal. Coisas que acontecem na pescaria, assim. Enrosca a linha na linha do parceiro e aí você pega um peixe tudo junto só pra complicar mais, né? Vamos ver se consegue trazer o peixe. Ó, tá pego. Mas eu acho que ele engoliu, né? Porque só faltava escapar agora. É, é. O meu tá aqui. Inacreditável. Enroscou na sua linha. Exato. Pra pegar esse bichinho. Ó, gente. É um anzol só, então é muito mais fácil tirar. Se fosse garatéia, eu não ia colocar a mão nele, não, viu? Atrás desse pau, esse pau ficava só uma coisinha. Sério mesmo? Ficava só um... Ó, pegou. Pegou, pegou. Ó, tive que tirar de lá. Tive que tirar de lá, porque senão ia enroscar ali. É muito enrosco. É. Aqui, se você pegar um peixinho, você já tem que tentar puxar, viu? Puxar ele. É. Esses peixinhos pequenos são tranquilos. Mas um grande já... Um grande você já tem dificuldade. Já foi embora. Eu ia arremessar, ouvi um peixe bater bem atrás de mim. Ó, ali. Vai pegar, ó. Muito provavelmente vai pegar. Ó, pegou. Ó. Ó. Você viu? Você viu o peixe? É bonito, hein? Levantei bem a vara. A vara tá muito alta, porque é muita estrutura que tem aqui. Ah, mesmo assim... É. Tá difícil, viu? Ah, e ela verga bem, viu? Quantas libras é essa? Essa aqui, seis libras. Tá aqui. Tá aqui o bichão. Ah, ô. Quer passar agora ou não precisa? Não, eu não sei. Acho que não. Não tem necessidade, não. Não, não, não. Olha, pegou. Lá longe, rapaz. Você viu? Coisa linda. Falei, bateu. Ah, isso. Esse aqui, ó. Já é bonitinho, rapaz. Olha o tamanzinho da isca perto do... Já deu uma briga boa. Já? Isso que é legal. Arremessa ali, arremessa ali. Um peixe, um peixinho desse dá uma briga... Gigante, gigante. Eu vou colocar na iluminação certa. Peixe cantado, hein? Peixe cantado. Esse foi. Falei, ó. Vai pegar. Ó, vai pra vida. Eu vou tentar mais um aqui, arremesso longo. Por que que precisa de arremesso longo? Como tá muito raso... Ó, bateu. Bateu. Pegou. Pegou. É, vou ter que... É, por cima da... Tem que puxar, porque não tem como. Se abaixar essa isca, é enrosco na certa. Ai, que bonitinho. Já? É, coisa linda. Tem uns... Tá embaixo. Tá embaixo. É grande, é grande, é grande. Arremessa de novo, arremessa de novo. Arrepiou agora. Não, mas se arruma... Ó, vou soltar aqui. Vou soltar aqui. Nossa senhora. Peixe bom, peixe bom. Peixe bom. Se pegar um negócio desse, essas isquinhas, você tem que levantar ela o máximo possível. Bom, pessoal, foram muitas capturas. Mas eu vou agilizar aqui um pouco e vamos logo ao primeiro peixe do março. Pegou, pegou. Pegou? Levanta, levanta a mara. Aê, aê. Aê, meu primeiro toconinho. Olha lá. Aê, gente. Tá filmado. Maravilha. No shedzinho. No shedzinho, olha, antirrosco, rapaz. Antirrosco. Eu vou esperar aqui até você soltar o peixe. Tá filmando o Márcio, pra quem não conhece. Acompanhava o canal. Ficou amigo e tamo pescando junto. Aê, maravilha. Calma. Esse... Esse primeiro peixinho, você vai oferecer pra quem? Esse aqui? É. Esse aqui vai pro Samuel, meu amigo, que adora pescar tucunaré também. Ó, pequenininho, mas... Né? Pequenininho. Deixa eu pegar ele aqui. Olha aí, que bonitinho. Quer pôr mais perto da câmera pra mostrar pro Samuel? É isso, Samuel. Esse pra você, cara. E vai pra casa. Já foi. Pegou outro? Mais um. Aê. O homem desencantou. Eu tirei o dedo. Ó. Olha que bonitinho. A isca, a isca, a isca. Opa, foi embora. Não tem problema não. Maravilha. Bateu. Pegou? Bateu. Aê. Levanta, levanta a vara. Levanta a vara. Levanta a vara. Aí. Olha aí. Um atrás do outro, no shed, hein? Que maravilha. Aí, agora sim. Olha lá, que bonitinho. Ó, vai soltar. Foi embora. Ó, tá batendo na superfície. Tá batendo na superfície, ó. Tá batendo, tá batendo. Ó. Vamos ver se você pega. Não conseguiu, não conseguiu. Pegou. Pegou, pegou, pegou. Ó, pegou também? Pegou. 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 Na hora ali, hein? Ah, o meu escapou. O meu não. Ó, bonito já, hein? Ah, escapou também. Ah, caraca. Ah, tá bom. É, maravilha, rapaz. Não precisa ser tão rápido. Ó, bateu. Bateu, pegou. Pegou, pegou. Pegou. Vamos ver agora quem que era. Ó. Onde tem um, tem dois, hein? Que bonitinho. Ó, veio junto, veio junto, veio junto. Ó, bonitão. Aí, ó. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Bateu aqui em cima. Ó, rapaz. Bonito esse, hein? Parece azul, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha, bonito mesmo. Bonito o peixe, hein? Bonito. Peixe. Lindo. Foi pra água. Tem um aqui, ó. Olha que pancada que ele deu na isca. Caraca. Ó. Ele não tá conseguindo acertar. Mas é cada pancada na isca, se jogar só... Opa, agora pegou. Agora foi. Que bonito, hein? É, médio. Mas bom, 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 bom. Ó, direto azul de novo. Aí, ó, que bonitinho. Ó, que peixe bonito. Peixe saudável. Vou arremessar. Ali, vou pegar um. Vamos lá, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Ó, bateu, bateu. Pegou, pegou. Ó, mais um cantado, hein? Mais um cantado. Ó. Ó, infelizmente, aqui não dá pra brigar muito com eles, porque é muito enrosco no fundo. Mas muito, muito, muito. Esse já é amarelo. Ó. Bonito também. Peixe cantado, hein? Ó, pessoal. Peixe lindo, 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 lindo. BFS, se tiver qualquer coisa, ele vai pegar. Vai pegar. E... Arrisca pegar um grande. Pegar um grande, exatamente. É que os pequenos... Ah, pegou. Aí, ó, né? É, esse é aquele pontinho que eu tava naquela hora, ó. É, mas aqui é muito difícil. Olha que bonito. Ó, azul. Parece azul. Como é que listinho? Cinco listras. Ah, é cinco? É, aqui tem três listras, só, não é? Mas, ó, já é um tamanho bom, já. Ó, que bonito, meio paca aqui, ó. Olha que bonitinho. Lindo peixe, hein, pessoal? Ó. Lindo peixe. Vou embora. Aqui não... Ó, foi, hein? Ó. Ó, vai bater. Arremessei neles? Pegou. Só que vem de longe. Ai. Tô tentando levantar bem a vara. Nossa senhora. Depois me fala do lugarzinho que eu te trouxe. Olha que lindo peixe. Putz a merda. Olha que maravilhoso. Que peixe lindo. Olha, parece um paquinho. É, tô com a coloração de paca, tá caçando, rapaz. Pegou, 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 pegou. Aí, coisa linda. Ó. É, rapaz. Você não tem dessa, não, hein? Na puguinha. Na puguinha. Ó, pra quem não sabe que isso que é puguinha, é essa aqui, ó. Essa puguinha, pequenininha. E, ó, os dois peixes que a gente pegou agora. Maravilha. O meu já tá indo para... Vida. Pega com a mão, pega com o dedinho, lá. Olha lá. Olha aí, ó. Vai pra casa. Já foi. Pegou, pegou. Pegou, 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 pegou. Olha isso. Isso, levanta a vara. É isso aí. Aê, Marcião. Puxa, 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 puxa. Jujua, aê. Pegou. Na puguinha de novo. Na puguinha. Ó, puguinha, mais um peixe. Não é puga-cheve não, pessoal, é a puguinha. Puguinha. Essa isquinha não tinha nome, então a gente apelidou ela de puguinha, diminutivo de puga-cheve, porque ela tem um trabalho muito parecido com as puga-cheve cobra 60. Ó, vai soltar, solta aí. Pronto, foi embora, foi embora, foi embora. Do lado do cardônio, não sei se vai pegar. Mas eu arremessei do lado, do lado, do lado. Ó, bateu. Bateu, pegou, pegou. Pegou. Levanta, levanta o peixe. Olha que uma briga. Ah, olha, rapaz. Esse daqui, infelizmente, não dá para brigar muito tempo, porque você sabe que aqui é só enrosco, né? Porque tem muito enrosco aqui embaixo. Olha, bonito, rapaz. Aô. Na puguinha de novo, rapaz, ó. Aí, que maravilha. Aí, ó. Ó, você vê a diferença dos peixes? O meu tem cinco listras e o seu tem três. Exato. Mas o tamanho é praticamente a mesma coisa, ó. Eles vão ficar diferentes depois. Depois, né? É igual o opaca que vira o açúcar. Quer mostrar aqui na câmera, ele? Olha aí, que bonitinho. Aí, tá ótimo. Foi embora. Foi para casa. Pegou, 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 pegou. Isso, pegou, pegou. Olha, rapaz. Nossa senhora. Ainda bem que você levantou, senão é puro enrosco aqui embaixo. Na puguinha de novo, hein? Puguinha. Ó, link na descrição do vídeo da puguinha aqui, do nosso amigo Márcio. É. Márcio provando que a puguinha é uma isca que pega mesmo. Puguinha é foda. Ó, tá batendo ali. Maravilhosa essa puguinha. Ó. Vai para a vida. Vai para casa. Arrê. Vamos ver se é bonito. Não, não é não. Ah, não é feio também não. Não, não é meu. Oxe, quase. Puguinha de novo, hein? É a puguinha. Rapaz, olha isso aqui. O que é isso? Ó, não vai dar nem graça. Pegou. 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 Tomara que esteja... Pegou e afundou, hein? Afundou. Nossa, olha. Arremessa aqui. Tá ali, ó. Perdi ele. Olha, rapaz. Ó, pegou já. Pegou. Nossa senhora, não tem nem graça. Vai pegar também. Vai pegar também, olha. Olha, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Soltar rápido. O dele também. Ó, um aqui e outro ali. O meu já foi para a água aqui. Tem muito peixe. E aí eles ficam bravos, que não tem isso, que é para todos eles. Ó, vai pegar. Pegou. Pegou. E ele ainda está tirando o peixe dele, ó, pessoal. Pegou aqui. E o Márcio ainda está tirando o peixe dele. Ah, o meu já escapou. Pronto. Ó, bateu. Pegou. Escapou. Já foi. Ó, escapou, mas vai pegar. Ah, aqui escapou. Ó, bonita, hein? Bonita pancada. Bonita pancada. Linda pancada. Linda pancada. Escapou aqui já de novo. E essa vara é mais... Ó, pegou. 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 Olha, bonito, rapaz. Olha, bonito, rapaz. Vamos ver se desse daqui eu já consigo trazer, porque... Está com as garateias ruins essa isca. Ah, trouxe. Ah, trouxe. É só jogar ali e já estamos ali. Olha que cada facetada na isca. Pegou. Vou liberar ele aqui já. Calma. Ah, aqui já foi. O seu está ali. Ah, já foi para cima. Foi também. Aqui é rapidez em soltar peixe e aqui mesmo. Estou do céu. Ó, está pegando ali. Bom, pessoal, foram muitas capturas. Eu nem contei, nem o Márcio. A gente pegou muito peixe esse dia. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou direto agora na captura de peixe maior. Que o Márcio pegou, que foi bem legal. E aí eu, oportunamente, faço mais vídeos aqui. Porque tem muitas cenas aí. Dá para fazer mais uns dois vídeos de pesca. De tanto peixe que foi pego. Eu acho que a V2 é um tamanho bom já. A Sembo já é pequena. Essa é minúscula. Nossa senhora. Lindo, 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 lindo. Levanta, levanta a vara. Levanta a vara. Levanta bem a vara. Está recolhendo bem em cima. Ó. Ele deve estar aqui, ó. Nossa, é grande, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, dá para ver que ele está aí. Traz para cima, traz para cima. É bonito, bonito, bonito. Bonito, bonito. Caracolos, não dá para ver ele. Ah, caracolos. BFS só pega peixe pequeno. Só pega peixe pequeno, cara. BFS só pega peixe pequeno, pessoal, ó. Cara, deixa eu tirar o... Na mão de pessoa experiente, sai o peixe, né? Rapaz. Esse aqui dá quase um quilo, hein? Isso, pega com a mão mesmo. Pega com a mão, porque esse daí... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu pegar a câmera... A do celular. Depois você manda para mim. Bom, agora é filme. É. Pois é. Olha que lindo. Olha que lindo. É bonito. Agora... Vou... Agora sim. Pode soltar? Pode devagar. Foi embora. Parabéns. Parabéns. Valeu. É, chega a ser ridículo o que arremessa. Sem esforço nenhum. Sem esforço nenhum. Não, de boa. É, essa é fora da cor. É, fora da cor, essa porcaria dessa caixa dele. Ih, caramba, vai sair com massa. Não, não tem problema. O difícil é tirar eles dos enroscos. Bonitinho. Vendo, tem que preparar bem os gigues. Bom, pessoal. Parei por aqui. Foram muitas capturas. Daria para fazer uns dois, três vídeos com tanto peixe que entrou. O dia estava incrível. O Márcio, um ótimo parceiro de pesca. Pesca muito, Márcio. E, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Aproveita para se inscrever no canal. Porque logo vai sair o review da Aurora Air. Que é a carretilha BFS mais leve do mundo. Pesa só 115 gramas. Tudo de bom. Ótimas pescarias. E até o próximo vídeo. Abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.